Olá pessoal, vamos hoje conversar com o jornalista Alex Bússolo, um dos mais respeitados profissionais de Campinas, Holanda e região. Alex, você é filho do Superman, hein? Superman eu acho que é por causa dos óculos, né? Óbvio que eu sou bonitão como o Superman. Cid, um prazer estar aqui com você, eu tenho um carinho gigante, uma admiração assim como eu, todo o Brasil, um prazer estar aqui com você. Obrigado por esse convite especial, por essa entrevista especial no seu canal. Obrigado a Fátima, né? Pelo convite. E vamos lá porque eu tenho certeza que muitas perguntas sobre empreendedorismo, negócios, vendas, tecnologia vão surgir por aí, né? Brincadeiras à parte, qual o segredo da sua criptonita? Ou seja, o segredo de seu sucesso? É, sucesso, né Cid? Eu acho que sucesso é muito relativo de pessoa para pessoa. Eu tenho uma definição para sucesso que tem a ver com o propósito de vida. Quando a pessoa consegue cumprir o propósito de vida dela, eu acho que ela consegue atingir o sucesso que ela está ali para se propor. Sucesso é algo que pode ser definido como dinheiro para alguns, como uma boa noite de sono para outros. Eu tenho a definição de fazer e alcançar a felicidade. Eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, o sucesso faz parte desse universo. Assim como você tem certeza que trabalha, né, aos seus 95 anos porque é apaixonado pelo que faz. O quanto a vida foi dura com você, hein? O começo nunca é fácil e comigo não foi diferente, né? Eu tive que começar um negócio digital, um negócio de tecnologia sem ter tecnologia. Eu tive que começar um portal de notícias sem ter computador, sem ter internet. Então, assim, eu nunca tive recurso. Lá atrás eu não tive recurso, não tive dinheiro mesmo. Mas a vontade de fazer sempre foi muito grande. Então, quando a sua vontade é maior do que a sua necessidade ou da sua escassez, você consegue fazer muitas coisas. Comigo foi assim, né? Foi difícil no começo porque não tinha dinheiro, não tinha recurso. Mas a vontade de fazer, a vontade de entender, a vontade de vencer era muito maior do que qualquer escassez. E isso supera tudo. E Deus é para todos? É a responsabilidade dele essa desigualdade tão grande? Poxa vida, hein, Cid? É uma pergunta forte, não? Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Eu tenho uma conexão muito grande com Deus e com o Espírito Santo, com essa força sobrenatural que existe, né? E acredito que Deus tem me guiado todos os dias, todos os segundos da minha vida. Eu acredito muito nessa força. Acredito que nós estamos aqui, não apenas de passagem, nós estamos aqui para cumprir o nosso propósito. Para descobrir a nossa identidade e cumprir o nosso propósito. E Deus tem tudo a ver com isso. Eu acho que quanto mais próximo da fonte, eu vejo Deus como uma fonte. Quanto uma fonte, fonte de qualquer coisa, uma fonte de água, uma fonte de energia, né? Mas falando de Deus, eu vejo Deus como uma fonte. Quanto mais próximo você está dessa fonte, mais límpida vai ser a água que você vai viver. Então, quanto mais próximo você está e estará dessa fonte, mais vivo vai ser o seu propósito aqui nessa vida terra. Sua equipe faz uma ampla cobertura nas cidades da região através dos portais. Em poucas palavras, quais são os maiores desafios dessa região? Cid, é muito gostoso responder essa pergunta, porque assim, você viveu e vive o jornalismo de décadas, né? Fazer jornalismo hoje, o jornalismo local que eu faço em várias cidades, eu e minha equipe, é um desafio, mas também é uma missão muito prazerosa. Tem um conceito que fala assim, que a população, os moradores, eles estão mais interessados no buraco da rua do que na guerra internacional. E tem uma explicação, esse é um conceito filosófico que a gente aprende muito na academia. E por que isso é muito real? Porque o buraco, ele atinge diretamente a pessoa, todo dia a pessoa passa por aquele buraco. Então, fazer jornalismo local tem muito a ver disso, sabe? De você mostrar e retratar os desafios, os problemas, as histórias. Bom jornalista adora contar boas histórias, né? E você é um excelente contador de histórias. Então, eu acho que você contar histórias locais, isso te torna ainda mais vivo. E é aquilo que a gente está falando aqui, né? De cumprir o seu propósito. Alex, como lidar com a revolução que as redes sociais provocou no jornalismo? Cid, as redes sociais, assim como a inteligência agora, que chegou com tudo, elas vieram como uma ferramenta. Não tem como fugir. Não tem como você fugir das redes sociais. Não tem como você fugir da inteligência artificial. Não tem. São ferramentas que nós temos que dominá-las. Eu tenho a seguinte filosofia. Se a gente não dominar essas ferramentas, elas vão nos dominar. Então, nós temos que dominar e fazer com que elas trabalhem de uma maneira muito eficaz no nosso dia a dia. Então, assim, as redes sociais, elas abriram um espaço. Elas fortaleceram a democracia e permitiram que todos ganhem voz. Isso é muito interessante. E você acredita que já anda com os seus próprios pés ou é levado no automático? Olha, Cid, eu sou levado pelo coração. Eu acho que quando você ama aquilo que você faz, você não trabalha por trabalhar. Não é isso. E você, meu querido amigo, aos 95 anos de idade, é prova disso, né? Eu acho que o coração move a gente. E o desfrutar, ele tem que ser diário. E isso eu aprendi muito com você. Não é assim, ah, eu vou trabalhar até os meus tantos anos e depois eu vou me aposentar. Não. Depois eu vou curtir a vida, né? Eu escutava muito isso, né? Ah, depois eu vou trabalhar e depois eu vou curtir a minha vida. Eu acho que o curtir a vida tem que ser diariamente, sabe? O desfrutar tem que ser diário. Então, eu sou movido. E assim como você, meu, minha inspiração, né? Nós somos movidos pelo coração. O que fazer quando a consciência de que o tempo é curto, por aqui? Cid, eu tinha uma concepção de que tempo era mais importante do que dinheiro. Mas quando eu tinha na minha infância, eu escutava muito de que tempo é dinheiro. Conforme a gente vai crescendo, né? Aprendendo muita coisa. A vida me ensinou que tempo é mais importante do que dinheiro. Mas quando você realmente entende a concepção de tempo, e nós estamos aqui todos em passagem, você entende, por exemplo, que o amor, o verdadeiro amor, é a força muito maior do que o próprio tempo. Então, se você... Não é saber aproveitar o tempo. É cumprir o seu propósito com o tempo. Todo mundo quer se destacar, né? Se tornar conhecido, fazer sucesso. O que é sucesso para você, hein? É cumprir o seu propósito, né? Muitas pessoas... O maior problema hoje da internet é a plástica, né? Aquilo que é artificial. Muitas pessoas hoje utilizam de recursos para se venderem e se projetarem na internet aquilo que elas não são na sua identidade. Então, a internet, antigamente, antigamente, eu digo até alguns anos atrás, as pessoas queriam muitos filtros, né? Você pode até ver que grandes filtros hoje nas redes sociais, eles acabam hoje se tornando... Acabaram se tornando obsoletos. Por quê? As pessoas querem ver originalidade. As pessoas querem ver autenticidade, autoralidade. As pessoas querem ver aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. As pessoas se conectam com isso. Então, eu acho que qualquer um pode ter sucesso na internet. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer marca, pode e deve ter sucesso na internet. Mas sempre sendo verdadeiras. Está cheio de gurus na internet com receitas para tudo. Tipo, gratuórias. E essa forma? Funciona para você? Você é o meu guru, mestre Cidão. Querido, é isso que eu acabei de falar. Eu acho que não existe fórmula de sucesso para a internet e para qualquer coisa na vida. Infelizmente, não existe uma fórmula. Mas o sucesso deixa rastros. O sucesso deixa pistas. E o que eu tenho vivenciado é aquilo que eu acabei de falar, que é a originalidade. É a autenticidade. É você ser verdadeiro na internet. Isso, eu acho que, por mais que apareçam diariamente muitos gurus na internet, o tempo que nós estávamos comentando aqui acaba descartando esses gurus. É lógico que nós temos grandes profissionais que inspiram na internet. E esses profissionais que inspiram na internet e se duram na internet são aqueles que vivem o seu propósito. São aqueles que vivem a sua essência. E o que você ensina aos seus filhos, que você pratica e considera fundamental? Ah, Cid. Então, deixa eu aproveitar e mandar um beijão para os meus dois pequenos, para o Benício e para o Benjamin, essas duas joias que Deus me deu na vida, para a minha esposa Vi. Enfim, o que eu ensino para os meus filhos, de verdade, e sem querer inventar uma resposta que seja mais bonita do que verdadeira, é... Ser pai é errar e acertar, errar e acertar, errar e acertar. E eu fico muito grato a Deus quando eu coloco na balança ali e vejo que eu modestamente estou acertando um pouco mais do que errando. Mas, assim, exemplo. Eu acho que não tem outra forma. Não tem outra forma. E aí a gente volta naquela palavrinha da autenticidade, da originalidade. Não adianta eu falar para o meu filho não gritar dentro de casa, se eu grito dentro de casa. Então, é o exemplo que ensina. Lógico que a palavra, né, a hora que você fala alguma coisa para o filho, ele se adverte e tal. Mas, assim, é o exemplo que vai ensinar. É o exemplo que ele vai levar para a vida. É o exemplo que vai transformar ele. Então, a minha atitude dentro e fora de casa, a forma que eu lido com a vida, a forma que eu lido com outras pessoas, é dessa forma que eu estou ensinando meus filhos. Então, é... Infelizmente ou felizmente, eu tenho uma fórmula também. Mas ser verdadeiro e saber que você é exemplo é o segredo. Bem, muito obrigado por tudo, Alex. Um grande abraço. Meu querido Cid Moreira, a voz que eu ouvia lá me dando boa noite. Que honra, que prazer. Agradecer a Fátima, né, essa esposa maravilhosa que Deus colocou na sua vida também. Eu tenho um carinho gigante por você e pela Fátima. Você sempre foi, assim, a minha inspiração, né, dentro, na época que eu fiz faculdade, jornalismo, lá atrás. E, pô, a gente já se conhece há alguns anos e eu já tive a oportunidade também de te entrevistar. E agora estar aqui do outro lado, né, concedendo uma entrevista ao ícone do jornalismo brasileiro, é um presente de Deus, é um presente desse universo maravilhoso. Então, muito obrigado. Isso, hoje eu recebo um presente aqui. É emocionante poder... Bater esse papo com você, Cílio. Você é um carinho. Você é um ser que Deus colocou em minha vida. Obrigado, viu? A minha amizade está à sua disposição, tá? Até a próxima, pessoal. A minha amizade está à sua disposição, tá? E aí A minha amizade está à sua disposição, tá? E aí A minha amizade está à sua disposição, tá? E aí Se inscreva no canal